Música Você olha aqui, não com aquele cara peito que está ali, viu? Está vendo? Como é que é o seu nome? Porque você chega aqui, senta aqui, não fala nada, não fala nem seu nome, nem se apresenta, é falta de educação. Pedro Miguel, meu nome. Pedro Miguel, ah, prazer, viu Pedro Miguel? Agora sim. E aquele ali é o Pedro Dão. Pedro Miguel, aquele lá deve ser o Pedro Paulo. É o Gabriel. É o Pedro D'Abriel? É o Gabriel. É o Gabriel. É o Gabriel. Fazer esse bom nome. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.